O sol forte que caiu no meio da tarde, daquele jeito que a gente está bem acostumado. O início da tarde foi de sol forte e muita animação dos paulistanos que curtiram a festa no Vale do Ayangabaú. A estimativa da prefeitura é que 50 mil pessoas aproveitaram as 9 horas de shows de reggae, samba, pagode e sertanejo. Ah, muito boa, muito legal, nossa, a gente se diverte. Vale a curtir no meio da galera, como um lugarzinho exclusivo para dançar. O super escorregador tem 10 metros de altura, mas a descida dura apenas 3 segundos. Legal? Muito legal. De novo? Não, não, não. Agora são 4 horas da tarde e a produção teve que cobrir as pressas dos instrumentos, porque começou a chover forte e tem uma enorme goteira sobre o palco. São Paulo é uma cidade de chuvas fortes em janeiro e não é porque hoje é aniversário da cidade que seria diferente. O público correu para se proteger, mas não quis saber de ir embora. Ainda tinha muita festa pela frente. O evento mais seco do dia, sem nenhum ponto de alagamento e com o sol do começo ao fim, foi o Bike Tour. Quem pedalou aqui pela Marginal Pinheiro se deu bem. E tinha gente, hein? 7 mil pessoas lotaram a pista expressa no sentido centro da capital. Para alguns, a bike faz parte da rotina. Eu pedalo normalmente, não é só aqui, né? Todos os dias. Outros só pedalam de vez em quando. Primeiro dia de uma nova época. É, época. Ó, ano que vem eu vou estar com 45 quilos. A concentração de veteranos e novatos foi na ponte estalhada. O evento desse porte conta com uma grande estrutura. Na frente do pelotão vão carros da polícia, dos agentes de trânsito, ambulâncias e um ônibus com mecânicos para dar todo o suporte necessário. Em poucos minutos, a pista expressa da Marginal Pinheiros foi tomada pelas bikes. Ninguém tinha pressa. A única preocupação era aproveitar o passeio para observar a cidade de um ângulo diferente. É uma vencedora. O que você acha? Acha, né? A cara tá feliz? Oh, tô muito feliz. E São Paulo recebeu de volta um símbolo cultural da cidade. A biblioteca Mário de Andrade foi reaberta depois de uma reforma completa. O prédio é o mesmo, mas está todo reformado. Os móveis da década de 40 foram restaurados. O auditório ganhou poltronas e assoalhos novos. Ficou maravilhosa, né? Em todos os sentidos. O acervo aumentou. São 5 mil livros a mais. Um total de 327 mil exemplares. As salas agora estão mais confortáveis. Tem até ar-condicionado. Antes da reforma, o setor circulante, que é aquele onde as pessoas podem pegar o livro emprestado, levar para casa, ficava em outro prédio. Agora não. Ele está aqui, dentro da biblioteca municipal. O prefeito Gilberto Kassab, o governador Geraldo Alckmin e a ministra da Cultura, Ana de Holanda, participaram da reinauguração. Belíssimo presente. Belíssimo presente. Isso representa a efervescência cultural de São Paulo. É muito gratificante. No dia do aniversário da cidade, está dando esse presente para a cidade. Daqui a pouco, um acidente grátis.